Diretamente, Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Run, 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 outilas on me Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implonando atenção, doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implonando atenção, doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Meu cartão black canta mais que sabia A loira quer o black, mas não larga minha morena Que é pra frente, sabe que é gostosa Gato original, sempre de joia em vez de bota Conjunto das horas, olha o charme dela Tiara da Prada, rock toco creta Hoje vai na vivara e lança o colar dela E posta no Instagram com a joia que eu dei pra ela 911, motivo pra sorrir 911 é a poste do MC Que é vermelha, combinou com a cor do vestidinho Apertado ou colado, combinou com seu corpinho Mô, com a gata intensa, menina levada Que te tirou nas antigas, hoje não arruma nada Que é o meu monetão, paciente, o meu cheiro Dessa vez não quer presente, sim o anel no dedo Estilo de solzinha, uma tempestade, copo d'água O balde eu não chuto, mas encho ele de cachaça Na varanda, argumei um renice, aumenta o teor da gata Sussurra no meu ouvido, que tá toda molhada Pede, tapa na cara, pede, tapa na bunda Quando ela fica empinada, o cabelona já puxa Me chama de suportável, mas não vive sem Tipo uma nota de 300, igual a nós não tem Gata localiza-se aventura É com o maloqueiro, vem sentar na brisa, na loucura O dia inteiro Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Tô delegante da vibe, ela é xia Até o pijama da gata e da gripe Gosta do jeito simples, maloqueiro E nos lugares que eu levo pra curtir Se ela pode, ela vai, ela tem Enjoada e só curte o balmeiro Tá de boa, degustando o rio Onde se lança um rumo dentro da minha be-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Que sou pouco pra entender Cheiroso camarra que te deixa louco Pra se envolver Posturadão, chave na versão limitado Meu coração até se apaixona Mas de emoção tô blindado 43 no sabor honey Gramas de hash na mala de money Meio complexo, mas é só sexo E eu nem sei what's your name 43 no sabor honey Gramas de hash na mala de money Meio complexo, mas é só sexo E eu nem sei what's your name Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa I just got it no, no 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí